Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C Sharp e o sistema de impressão e vimos no vídeo anterior então como imprimir imagens de uma forma muito simples aqui através do C Sharp. Carregámos uma imagem, depois fomos aqui definir duas variáveis que nos permitiram, à posteriori, alterar o tamanho final da imagem a ser impressa e depois simplesmente utilizámos o método Draw Image para definir a imagem. Bem, o retângulo de destino, isto é, o retângulo onde a imagem vai ser inserida e depois o retângulo da Source, isto é, o retângulo da imagem original e a unidade, que neste caso é o Pixel, a unidade gráfica. Ora, é evidente que nós podemos brincar um pouco com as imagens bastante para isso alterar aqui estes valores dos retângulos. Se nós alterarmos os valores do primeiro retângulo, da primeira estrutura Rectangle o que nós vamos estar a fazer é alterar o posicionamento e as dimensões da imagem na nossa folha, ok? Se alterarmos aqui a segunda estrutura do retângulo, o que nós vamos alterar é a área que nós vamos captar a partir da imagem original. Vamos fazer aqui algumas experiências. Neste caso, o resultado que nós temos já do vídeo anterior é este, a imagem em perfeita proporção, ok? Vamos aqui para ver outra vez. A imagem em perfeita proporção está aqui apresentada. No entanto, se eu quiser brincar um bocadinho, eu vou aqui alterar o fator de divisão para que a imagem seja projetada de uma forma maior, ok? Cá está, então, a nossa imagem projetada maior. O que eu vou agora fazer é o seguinte. Vamos imaginar que eu quero esticar a minha imagem. Bom, eu então posso aqui adicionar mais qualquer coisa à largura ou pura e simplesmente nem sequer dividir a largura, manter a largura e dividir apenas a altura. E reparem o que é que vai acontecer. A imagem vai ser automaticamente esticada pelo próprio sistema, ok? O mesmo evidentemente acontecerá se eu aqui não alterar a largura, mas alterar a altura e deixar com que a imagem seja apresentada com a sua altura original. Reparem como automaticamente a imagem é esticada. Eu posso mexer nestas variáveis, ok? Da forma que eu bem entender, esticando ou encolhendo o que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser que a imagem, a altura ou a largura, seja, por exemplo, apenas de 50 pixels, eu poderei definir aqui 50-50. Vou gravar e executar. E vamos ter aqui uma imagem muito pequenina, ok? Que neste caso poderá ser formada dependendo se a imagem na realidade é ou não uma imagem em formato quadrangular. Neste caso ela tem um formato quadrangular, isto é, a fonte é um quadrado e portanto se eu colocar um valor para a altura e largura igual, automaticamente a imagem será redimensionada para as dimensões que eu quiser. Se eu, evidentemente, colocar aqui, por exemplo, 250 na largura, a imagem será bastante esticada, como poderão ter ocasião de ver aqui, bastante esticada ao ponto de começar a tornar-se imperceptível. Se, no entanto, eu alterar aqui, eu vou puxar um pouco atrás para colocar a imagem com metade do tamanho, largura e altura, mas eu posso aqui, por exemplo, ir buscar apenas um espaço da imagem. Eu tenho aqui a minha imagem. Ok, vamos aqui baixar, há aqui um problema com a minha máquina virtual, vamos aqui aos projetos e vamos abrir aqui o printing, bin, debug, imagem. Ora, a imagem que está aqui, eu posso, por isso, simplesmente cortar a imagem a meio. Vamos imaginar que eu queria apenas apresentar esta primeira parte da imagem. Bom, nestas circunstâncias o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Vamos criar aqui, nesta fonte, isto é, no espaço, ou na área, ou no retângulo, que nós vamos captar a partir da imagem, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos captar a partir do 0, 0, que neste caso é, nada mais nada menos que a posição que aqui está em cima, ok? Vamos captar esta imagem, mas agora vamos captar apenas aqui este retângulo, ok? Ora, nós temos aqui a nossa imagem carregada, então sabemos as suas dimensões, neste caso, image width sobre 2. o que vai fazer com que o nosso retângulo deixe de ser um retângulo exatamente igual às dimensões originais da imagem, mas passa a ser um retângulo cuja largura vai ser apenas metade do seu tamanho original. No entanto, mantemos aqui a nossa largura e altura. Ora, reparem o que é que vai acontecer, então? A imagem vai aparecer cortada, mas ligeiramente alongada. Se eu quiser que estes dados permaneçam inalterados, então, neste caso, eu posso fazer aqui o width barra 2 e, neste caso, tirar aqui a divisão da altura e vamos ter uma projeção da imagem exatamente da forma como queremos, isto é, cortada exatamente ao meio. Se eu quisesse ainda cortar a imagem, mas nesta feita, por exemplo, cortá-la na horizontal, isto é, só imprimir esta parte de cima, evidentemente que eu iria aqui, em vez de dividir a sua largura, iria dividir a sua altura, iria também trocar aqui a altura, por exemplo, e vamos retirar daqui a divisão da largura. Vamos aqui executar novamente e, como poderão ver, cá está a imagem cortada ao meio e com este espaço aqui a ser apresentado, apenas o espaço superior da imagem. Ora, só para terminar o vídeo, serve este exemplo para referir o seguinte. Quando nos vídeos iniciais nós referíamos que a criatividade pode ser um ponto fulcral no sistema de impressão, aqui nas imagens nós podemos usar realmente a nossa criatividade para tirar partido do próprio sistema de impressão. Isto porquê? Imaginemos que nós vamos utilizar aqui, na nossa página, que vamos utilizar aqui vários ícones, várias imagens, etc. Bom, nós podemos tirar o partido desta possibilidade de definir diferentes áreas para criar uma imagem original onde nós colocamos os diferentes ícones lado a lado, ok? Uns por cima dos outros, etc., de forma a que estão separados e utilizando um software específico para o efeito nós podemos saber quais são as localizações e dimensões de cada um desses ícones. Eu irei dar um exemplo depois lá mais para a frente. E isso vai me permitir, por exemplo, criar apenas a partir de uma imagem a possibilidade de poder imprimir em diferentes localizações do meu documento diferentes ícones, por exemplo, ok? E, portanto, se eu quiser dar um ênfase, por exemplo, a um determinado item com uma seta eu posso desenhar aqui uma pequena seta. Se eu quiser colocar uma pequena bola, faço aqui uma circunferência, etc. E depois, através das coordenadas de cada uma dessas imagens eu posso utilizar este sistema da estrutura rectangle para ir buscar exatamente o pedaço de imagem que eu quero apresentar. E é aqui que entra, então, a questão da criatividade.